Na BR-262, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro de passeio clonado durante a madrugada de ontem. A equipe fazia patrulhamento no perímetro urbano de Manhuaçu. O policial Tadeu Lima gravou um vídeo. E aí, durante esse trabalho, fizemos abordagem ao veículo que estava circulando no perímetro urbano, o veículo Onix. Aí, durante a abordagem, já percebemos alguns sinais que estavam aparentando adulteração no veículo. E aí aprofundamos a fiscalização até que constatamos, no final, constatamos que realmente tratava de um clone e que o veículo original foi roubado em Belo Horizonte. Aí, diante disso, nós fizemos a prisão do condutor, encaminhamos o condutor e o veículo para a delegacia de Manhuaçu. Ele alegou que pagou, comprou esse veículo em 2021, pagou um preço bem baixo no veículo, mas que ficou de pagar a última prestação, já agora, em decorrer de 2023, para ele receber o documento final, o documento de transferência. Mas a alegação dele foi meio... variou um pouquinho. Uma hora ele falava uma coisa, uma hora ele falava outra, né? Mas foi basicamente isso.